A lei de nós não temos o reajuste salarial, tem também outros descomprimentos da lei, que é, por exemplo, a correção das 30 horas da enfermagem, lei municipal, adicional noturno, insalubridade, gratificações, que ganham. Quando a lei é um âmbito do município, diz que ela é automática, nós que somos trabalhadores, trabalhamos nas unidades básicas de saúde, nas unidades 24 horas, saúde, maternidade, e se quer direitos com insalubridade ou adicional noturno, está sendo garantido. O banco eletrônico quebra e é o servidor que tem que ter internet, quando não consegue sequer pagar as contas, tem que justificar na internet, porque senão tem falta. Além dele justificar, o diretor da unidade tem que dizer se aceita ou não. Esta semana, uma servidora, e ela está aqui, ela deu seu expediente na unidade, saiu às 12h30, esqueceu de bater o ponto, justificou colocando na internet que tinha esquecido de bater o ponto, simplesmente a diretora disse que não aceitava essa justificativa. É falta. É falta. Mesmo a enfermeira dela dizendo que ela é testemunha quando ela saiu às 12h30. não pode, como é que o trabalhador da zero expediente esquece de bater o pônei, não pode, justifica. A demonstração da sua unidade diz que recebeu orientação da secretaria, não pode justificar. como é que o ponto eletrônico quebra, você que é trabalhador está no seu expediente, vai ficar com falta, como aconteceu agora, no pagamento de fevereiro, vários servidores tiveram falta. A pesada carga, sobrecarga de trabalho, não me ausentei em nenhum momento, e veio falta. E como é que vai ficar a situação desses trabalhadores? Nós temos uma secretaria que está assediando, perseguindo os trabalhadores. Isso é perseguição.